Eu vou fazer a intro do vídeo nessa posição porque eu preciso estar diretamente de frente pro microfone pra ele pegar o som uniforma 100% e pra eu colocar ele na minha frente, independente de onde eu esteja, eu preciso do braço ou do suporte. Então, por enquanto, essa é a única posição em que eu consigo fazer a intro. Eu espero que vocês não se incomodem, mas assim que eu conseguir o suporte, eu volto a fazer a intro no ângulo antigo, ok? Anyway, hi, hello, Smelly Way, e hoje com mais Chroma Squad. No episódio anterior, nós começamos a terceira temporada e... Oh boy! Ainda bem que eu não me coloquei, nem coloquei nenhum dos meus amigos como líder do squad, porque oh my gosh! Mr. Pierre tá naquela fase de... Eu sou o vocalista da banda, eu sou o protagonista da história e... Oh no... Uau! Não está sendo fácil lidar com isso, Brasil. Então, hoje nós vamos continuar a terceira temporada e vamos ver o que acontece e se o Sr. Pierre cai na realidade e percebe que ninguém é obrigado a lidar com o ego inflado dele. Está na hora de trocar de agência. Eu vou voltar para a galera do indie... Galera de marketing indie, para eu dar suporte a pequenos negócios. Três semanas, vai lá. E vamos ver qual... Qual é a mensagem nova? Pela Justiça Oi no Busquad, meu nome é Edward e eu sou um grande fã de vocês. É sempre um momento especial na semana que sinto com minha filha, Ariana, para assistir a série. As aventuras que vocês passam nos deixam muito animados. Ela sempre ama a maneira que os episódios acontecem junto com toda a ação. Me lembra muito um dos meus seriados prediletos da minha infância. Sempre compartilho essas coisas com minha filha, como um dia foi compartilhado comigo. Devo muito a vocês por nos ajudarem a fazer esses momentos acontecerem. Oh, cute. Minha querida filha, ficaria super feliz se vocês mandassem uma foto para ela. Edward e Ariana Yes! Mandar foto assinada. Por favor. Estou impressionado, Noob Squad. Obrigado de verdade. Minha filha ficou tão animada de ver a resposta de vocês que a foto agora virou um quadro da parede do quarto dela. Agora ela diz para todo mundo como é ser amiga de Noob Squad. Obrigado novamente por me ajudar a ter esses momentos incríveis. Nunca parei de lutar. Edward e Ariana Oh, yes! Que bom que ela ficou feliz. Eu sou uma anta agora que eu percebi que não tem mais upgrade, mas dá para eu melhorar as coisas. Calma, peraí então. Então vamos melhorar o seguro saúde. Câmera, área de trabalho, as lâmpadas, o baú de madeira, microfone, parceria com a loja. Oh, eu estou em débito! Cacete, eu gastei demais. Ok, eu preciso fazer dinheiro agora. Gastei demais, eu estou em débito. Hora de fazer dinheiro, a gente precisa arrasar nesse episódio. Isso não é comida de jeito algum. Quindon foi convidado para uma convenção de anime. Yes! O esquadrão conheceu muitos fãs e resolveu procurar um cupcake. Mas essa não será uma hora de lanche como as outras. Oh my gosh! Oh, this is cute! Anime, anime event. Nice! Isso é maravilhoso! Será que eu consigo achar uma figura de ação da Mikaka? Eu amo aquela personagem. Quem é a Mikaka? Não, 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 não. Eden é muito mais legal que ela. Oh, Attack on Titans. Ok. Eu nunca assisti, mas eu peguei a referência. Olha, eu estou morrendo de fome. Alguém aí quer um cupcake? Vou comprar alguns. Hum, claro. Isso está estranho. O local está completamente vazio. Como se algo tivesse ocorrido ou está para acontecer. Uh-oh. Olá, alguém aí? How are you? Ei, tudo bom? Desculpa a demora. Meu nome é Steven McFeel. Meu nome é Steven McFeely. Como posso te ajudar? Uau! Espera um instante. Você não é Pierre do Noob Squad? Eu sou super fã de vocês. Como posso lhe ajudar? So, ahm... Você está vendendo algum cupcake? Pierre, está escrito Hot Dog aqui. Como é que você vai em um lugar que está escrito Hot Dog? Espero que tenha cupcake. Na verdade, não estava vendendo nenhum. Essa é uma lojinha de cachorro quente, na verdade. Yes, Pierre. Está escrito ali. Mas algo bem comum aconteceu mais cedo. Uh. Todos simplesmente sumiram do evento e um cara muito estranho apareceu das sombras. Uh-oh. Ele disse que tudo que eu precisava fazer era da Vendoresca e eu piquei para alguém importante. Será que era você? Estranho. Bom, isso realmente está muito estranho. Mas vai saber. Me vê dois. Hum. Aí que está. Só tenho esse mesmo. Tá bom. Vou pegar o inteiro para mim, então. Pierre. Amiga, não tenho como te defender. Ei, por que não dividimos? É, por que não, Pierre? Eu costumo fazer muito mais coisas liderando esse grupo, então mereço mais. Estou definitivamente fria. Não é justo! Posso cozinhar alguns para vocês depois. De repente, um som muito estranho é quando o ar. E o aparentemente delicioso cupcake se transforma em um monstro terrível. Ó o azar. Bem feito. Tomara que ele coma o Pierre. Não! Você deveria ter dividido o cupcake em vários pedaços para todo o seu esquadrão. Ah, por que? Então, quando vocês comessem, eu iria explodir todos vocês por dentro. Ah! O quê? Quem é você? Agora está tudo explicado. Espera, eu estou na TV? Isso é incrível! Você tinha um plano tão malvado? Claro, eu sou o cupcake do mal. Fique para trás, monte de açúcar. Você arruinou seu próprio plano. Não! Como pude? Doce como açúcar. Gostoso e maldoso. Se me machucar, vai ficar sem bolo e todo choroso. Ok. E lá vem os Minions. Oh meu Deus, quantos Minions. Caramba! Cupcake do mal! Vamos fazer isso logo! Mas esperem um segundo. Oh my gosh. Você pode chamar monstros para te ajudar assim? Que injusto! Então vou me chamar para ajudar o Noob Squad como um pedido de desculpa pela sua armadilha. Você vai fazer o quê? Eu amo quando os fãs entram em nossas batalhas aleatoriamente. É, se for para eles ajudarem. Mas eu não sou um fã aleatório, Karen. Sou um grande matemático e com isso desenvolvi incríveis habilidades que são úteis em combate. Principalmente contra monstros. Ok, vamos ver o que ele pode fazer. Sempre me questiono o que os nossos espectadores pensam dos nossos episódios. Devem se perder entre tantos diálogos. Com certeza. Chega! Lutem comigo agora, Noob Squad! Derrote dois inimigos no primeiro turno. Derrote todos os inimigos. Todos esses minions. Precisam ser mortos. Ok, McFeely. Vamos ver o que você faz. Oh, ele tem um machado. Vamos ver se esse machado dele é bom mesmo. Vai lá. Machado matemático! What? Ok. Boa, já derrubamos dois no primeiro turno. Vai lá, honrou. Uh! One Punch! Olha, o PR está com movimento! Até que enfim... Pena que ele não pôde atacar ninguém. Vai lá, João. Vem pra cá. Karen vem pra cá também. E vamos ver o que eles fazem agora. Uau! Tem um monte de Minion! Língua doce! Oh! Ok. Ok. Vai lá, Pierre. Já que você está aí, chama todo mundo e vamos noobizar. Let's go! Noobs, assemble! Uhul! Vem pra cá. Puxa o monstro. Aço o eagle! E ataca ele. Yes! Se bem que não... Primeiro eu tenho que derrubar todos esses Minions, né? Então, Monro, vem pra cá. Derruba esses três. Boa. Monro é a melhor pessoa pra fazer... Pra derrubar todo esse monte de Minion, porque ele tem esse ataque que ataca vários ao mesmo tempo. Ataca do trovão! Vai lá, finaliza. Boa! O João também é bom pra causar dano em massa. Mandar ele pra cá. Teleporte! E usar o tiro múltiplo. Vai lá, João. Boa! Karen. Ok. Tira esse aqui que ele tá mais longe. Uhul! Boa! Oh, McFeely! Vem pra cá. Boa! Oh, boa, Pierre! Boa, Pierre! Língua doce! Oh, não, McFeely! Ele te odeia. Mas eu tenho que bater em todos os Minions pra terminar o episódio? Ok, vamos. Entrar aqui pra operação. Ok, eu mando o João mais longe. Boa. Ah, nem precisava da operação, mas ok. Karen, vem pra cá. Que eu acho que... É, tem mais Minions aqui. McFeely fica aqui fora. Que aí ele bate nesse aqui. Língua doce! Cara, deixa... Você odeia o McFeely. Deixa ele lá. Eu preciso que ele fique lá fora. Que droga. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu não posso atacar o monstro agora e finalizar ele. Porque eu preciso derrubar aquele outro Minion antes. Então eu vou ficar só andando com o squad aqui dentro. E... Torcer pra que ele deixe o McFeely quieto ali. Tá de brincadeira comigo. Oh, Jesus! Acabou e eu não ataquei os inimigos. Que droga! Mas ok. Divirtam-se com essa explosão de sabores! Não! Surpreendente! Sirvem como podemos lhe agradecer Foi incrível lutar com você do nosso lado Não se preocupe Agora que o cupcake do mal foi embora Quem sabe eu consiga vender mais cachorros quentes Você faria um pra nós então? Ainda estou morrendo de fome Gente, é real, eu tô com fome Meu almoço ainda não chegou Yes Menos um episódio Agora eu espero que a gente saia do débito Yes, deu certo Acabei de ver hashtag Queendom com meu amigo, coisa boa vem aí Simplesmente amei os novos monstins A terceira temporada de Noob Squad Hashtag tortuga cabulosa Hashtag maquiagem 10 out of 10 Yes Ai meu Deus meu coraçãozinho Essa temporada 3 é boa demais Um amigo que trabalha no Noob Squad me diz Que o próximo episódio vai ser ainda melhor Quem é esse amigo que tá vazando spoilers Vai ser demitido Não pode spoiler E continuando o episódio de hoje Agora com o microfone Como não tem upgrade nos surge Nem nada de novo na loja Vamos só ver a mensagem E aí a gente já vai gravar o episódio Salário e etc Olá você que está jogando o jogo Ok Pausa dramática Não tô crendo nisso Olá você que está jogando o jogo Estava bisbilhotando nossos recursos e percebi que estamos numa hora boa pra melhorar meu salário Você pode considerar minha proposta? Meu salário primeiro porque eu sou o líder né? Valeu Anexo nota Underline PR É só pra melhorar o salário dele Você não vai ganhar mais do que as outras pessoas Desculpe Talvez depois Se fosse o aumento do salário do squad inteiro A gente podia até conversar Mas exclusivamente dele? Não Bem que pena Eu já falei com a nossa nova CFO CFO E meu aumento já foi aprovado Isso não é mais um estúdio amador Não podemos mais passar todas as decisões por uma única pessoa Atenciosamente PR Quando é que a gente pode demitir ele gente? Mas Confirmar Resposta recebida Eu já anexei minha nota ao primeiro e-mail What the Audácia Dessa pessoa Audácia Pura How dare you PR Ok Vamos gravar o episódio de hoje Interferências Nosso amigo Gaga nos contou que uma antena pirata instalada no topo do prédio mais alto da cidade Está causando interferência no nosso intensificador de audiência E é tudo que sabemos por enquanto Ok Let's go Vamos ver o que o Gaga vai aprontar Hoje Noob Squad começou a gravar o episódio dentro de um elevador Ok Uh elevador grande esse hein Será que posso lhe perguntar onde esse elevador está nos levando Pierre Parece que não chega nunca Um dos lugares mais altos da cidade Lee Car Precisamos nos livrar de uma antena pirata que está interferindo com o intensificador de audiência do Gaga Isso não parece muito correto É agora que eu estou parando para pensar O cara simplesmente mandou a gente ir lá e quebrar uma propriedade que não é dele E nós estamos indo sem questionar Ok Vamos fazer de um jeito legal João Eu convidei os monstros para virem com a gente Ok Assim podemos lidar com aquela antena enquanto gravamos o episódio da semana Ainda assim é muito estranho para mim Pierre Mas você é quem manda né Não João Não 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 O squad inteiro tem que parar com essa palhaçada de que o que o Pierre diz é lei Não Ok Vamos começar a gravar O que vocês pensam que vão fazer por aqui? Uh oh Exatamente Saiam daqui Ah não Esses monstros de novo Vamos cuidar dessa ameaça primeiro Depois da antena Ok Instruções Mantenha o esquadrão inteiro em pé Derrote Quatro inimigos no mesmo turno Ok Vai ter que ser os esquilinhos Porque eles são os mais fracos Ok Deixa eu ver aqui então Boa Quem é agora o Honrou? Bate nesse aqui que está na sua frente Mr. Leader Será que ele consegue derrubar um em um turno? Aê Cheguei a duvidar em Pierre Vai lá João Ah João Como assim? Como assim João? Por causa disso a gente não vai conseguir derrubar quatro num turno só Chateado João Tudo bem vai Acontece Acontece nas melhores famílias João Cara Foram quatro inimigos e eu estou dormindo? Retiro tudo que eu disse João Olha eu te julgando sem saber do que eu estou falando Tá Vamos lá O Honrou Finaliza esse aqui Pierre Ai como é bom O Pierre tem movimento gente Karen vai lá que o João está estunado Tadinho do João Ok Karen vamos finalizar ele Juntos Deixa os meninos lá E a gente termina Na cara não Boa Yes A gente derrubou quatro no mesmo turno Eu estava contando erradíssimo gente A pessoa não consegue contar até quatro Brasil Olha a vergonha She's stupid Preparem-se Estamos praticamente na cobertura Vamos seguir então A antena deve estar ali fora Gente como assim? Mas ok Aquela é a antena? Lá Destruiu um rápido Não acho que teremos muito tempo sobrando Mais monstros devem estar atrás da gente Instrução em direção Destrua a antena Só isso? Então tá Ok Foi o O objetivo mais fácil de alcançar Uh oh Temos companhia Morram-se Eu amo essa música gente Agora vou transmitir a morte de vocês Uhul Ok Ameaça de morte Vocês se lembram do e-mail que recebemos de um cara chamado Chris Chell? Alright Ele disse que poderia ajudar a gente Ele nos avisou de que algo ruim poderia acontecer hoje É verdade Eu esqueci disso Bobagem Nada vai dar errado Tomara que o PR morra Mentira gente Não Minha audiência me aguarda Vamos logo Cadê o tio do e-mail? Seu show de horrores acaba aqui TV Depois dos intervalos Eu acho Oh ok Minions Estamos aqui TV Agora de volta a nossa programação normal Derrote o monstro-chefe com o ataque finalizador Acerte o monstro-chefe em todos os turnos Ok Ok Agora é luta contra o chefe Vocês sabem que tá na hora de Né? Agora com o microfone novo A gente vai ficar melhor gente Let's go Hora de noob tizar Noobs Assemble Yes Let's go Como é que eu vou acertar o cara em todos os turnos? Só se eu entrar em cooperação aqui E alguém conseguir chegar Yes O honrou Rei da parada toda Vai lá Boa Mr. Pierre Pera Derrote o monstro-chefe com o ataque finalizador Acerte o monstro-chefe em todos os turnos Concluído por esse turno Quer dizer? Tá Só mandar todo mundo pra perto dele E aí a gente pode finalizar É, João fica aqui pertinho dele Pra ele não ir pra muito longe Eu espero que ele não Tenha nenhuma habilidade Que mandou todo mundo lá Na casa do Caramba Mas aí a gente nem precisa ligar pros minions É só finalizar o monstro E acabou o episódio Caramba Cacete Estunaram o Jão de novo Gente Tadinho do Jão Não tio Fica aqui Estunaram o Jão e o Honrou Karen Somos só nós E o Pierre Somos ferrados Ok Bom Como eu tenho que ir lá bater no monstro E Pierre Se ele tivesse uma habilidade que derrubasse todo mundo Que nem ele nem a Karen tem Que droga Tá Tá Eu vou usar a lança Só por usar Nesse minion aqui Just to be cool E Karen Será que a Karen consegue finalizar Esse aqui com o arco? Vai lá Uff Quase Bom ataque Karen Boa Pierre Não estuna ninguém Por favor Reparo Ok Eu acho que agora Eu consigo mandar todo mundo pra cá O Jão chega O Honrou não chega Droga Bom Enfim Eu vou mandar ele aqui E aí ele finaliza todos esses minions Com o chute dele Boa E aí Eu bato nele Esse turno Se tudo der certo No próximo a gente finaliza Já começar a mandar todo mundo pra cá Apesar que É O Pierre tem a habilidade de reagrupar Qualquer coisa ele chama todo mundo aqui E A gente finaliza o monstro Pronto Acabou todos os minions Agora é só o monstro Não estuna ninguém Por favor Ok 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 Agora vai Agora vai Deixa eu só ver se o Pierre chega aqui Chega Beleza Bora lá Operação Honrou Vem Vem Aqui Atrás do monstro Não Aqui Vai Vai que eu clico errado Eu vou ficar muito bravo Pierre Deixa por último João Vem aqui Só pra garantir Entra em cooperação Karen Cooperação E agora sim Pierre Vai lá finalizar Bora lá Líder Noob Vem Yes Good job Conseguimos Um show de TV Não deveria quebrar uma TV Justo Poder da TV What in the Uh-oh Uh-oh Nooo Ai E no fim Aquele cara Chrishell Estava certo Oh nooo Olha o squad Todo morto Que triste Então realmente aconteceu O que você fez com o Noob Squad TV O que você acha que eu fiz Derrotei cada um com o meu poder Não resistiriam ao meu poder especial Uau Essa é a primeira derrota do squad E você espectador Tá se perguntando Por que não falei Que derrotei o Noob Squad Né É Por que ele disse Que derrotou o Quindon E não o Noob Squad Oh Porque agora É hora dos vilões Triunfarem Oh Agora aquele Ed Lord lá Que ficava Falando Por que o mal não venceu Deve tá feliz Mas quem é você Você não está no script O script diz que eu seria derrotado E depois salvaria um mundo Mudei o script E me fiz vencedor No episódio Mas não esperava Que você aparecesse A única coisa que você pode esperar Disso tudo TV É que você vai ser derrotada Você vai fazer o que sozinho Levante do chão Noob Squad Oh Ok Ele me respondeu O que ele vai fazer O que? Meu trabalho aqui está pronto Agora é hora de preencher Com o destino de vocês Noob Squad Chris Você estava certo Desde o começo Como podemos agradecer Por isso? Não se preocupem Sei que não acreditaram em mim Mas tudo ocorreu melhor Do que eu esperava Mas nós acreditamos em você Eu não lembro Que a gente respondeu no e-mail Mas eu acho que Enfim Ainda estou aqui Mortais Agora sou uma TV de tela Ampla Oh E com resolução 4K O roteiro do episódio Voltou ao normal Noob Squad Agora é o Noobzilla Oh gosh Mas não há como ajudá-los A partir daqui Agora é com vocês Não temos palavras Para dizer como sua ajuda Foi útil E como estamos felizes Por isso Boa sorte Obrigado Chris Goodbye E morrer E morrer E morreu Bem Isso que dá Gravar o episódio No alto do prédio Não é mesmo Noobizar Ok Noobzilla Activate Let's go Oh my gosh Controlar esse Noobzilla De novo Gente Agora é questão de honra Eu preciso Atingir esses objetivos Instruções de direção Derrote o monstro-chefe Com o ataque finalizador Derrote o monstro-chefe Em nove turnos Gosh Ok Here we go Ok Essa parte Essa parte do Noobzilla Me deixa Tenso Ow Quase que eu perdi a Cuidado Ataque especial É caminho Como assim Ataque especial Ow Shhh Porque A defesa Tá difícil De acertar Eu não tô entendendo Por que Hey Yes 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 Gente Eu tô tenso aqui Desculpa A falta de comunicação Yes Yes Ok Agora é a última barra dele Eu tenho que prestar atenção Na barra ali Pra eu não Deixar de finalizar ele Com o Só mais uma Agora 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 Yes Finalmente Finalmente Eu atingi esses objetivos Do Noobzilla Noobzilla Hell to the yes Good job Me Esse episódio foi bom Curti esse episódio Primeira derrota do Noob Squad Gente Eu não consigo ler isso aqui Deve ser alguma Oh girl Mas ok Noobzilla 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 tem fãs Noobzilla Noobzilla Hashtag muito mais Ó O pessoal tá gostando Do Noobzilla Isso foi perfeito Hashtag Noob Squad Meus filhos estão malucos Gritando Noobs Assemble Pela casa Awww Cute